Estamos aqui parabenizando já ao Grupo da Melhoridade, a Secretaria de Assistência Social, em nome da Secretaria Andréia, todos os funcionários que se dedicaram e também, claro, a Diretoria da Melhoridade, que também ajudou a organizar essa festa. E há pouco dizendo, essa festa já virou tradição aqui em Alto Garça, estamos recebendo visitantes de outros municípios e é sucesso todos os anos. E é importante a gente mencionar esse cuidado também, que a gente percebe que a administração tem, em proporcionar esses momentos para a melhoridade aqui de Alto Garça. Com certeza, eles têm esses momentos como únicos, né? Então eles ensaiaram a quadrilha, vão dançar a quadrilha, foram feitas também as oficinas de confecções para as lembrancinhas. Então é um momento de envolvê-los ali, né? Durante algumas semanas e para que essa festa acontecesse. Então é um trabalho aí desenvolvido com o Grupo da Melhoridade. É uma festa que é tradição, mas é que abre as festas da melhoridade, porque já sabemos que tem um encontrão a vir por aí. Com certeza, né? O segundo encontrão aqui no município de Alto Garça, onde iremos receber vários municípios vizinhos e vai ser um grande sucesso, como foi o primeiro. E o forró, vice-prefeita? O forró a gente acompanha também. Já estou aqui, já fui cobrada ali. Nós temos que dançar um bolero. Eu falo, vamos dançar um bolero. Então sempre que é possível, eu estou lá presente e gosto de dançar. Eu já gosto de dançar aí com eles, a gente se sente mais animada ainda. De fato, uma festa para a família Alto Garça. Com certeza, para toda a família Alto Garça. E aí vem os filhos, netos, né? Todo mundo prestigiar aqui o Grupo da Melhoridade.